Fala galera, saudações tricolores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Solta o Leão, a sua arquibancada virtual. Hoje vamos conversar um pouco sobre fatos históricos que permearam a existência da equipe do Fortaleza Esporte Clube. A verdadeira história do Fortaleza Esporte Clube A história do Fortaleza está intimamente ligada ao maior desportista do estado, Alcide Santos. Amante do esporte, Alcide Santos fundou, em 23 de fevereiro de 1912, um outro clube chamado Fortaleza. Em 30 de maio de 1915, Alcide Santos participou da fundação do Estela Futebol Clube, bem como participou da fundação de outros clubes na capital. Alcide Santos foi comerciante e fundador de várias empresas em Fortaleza. Foi Alcide Santos que comprou e doou ao Fortaleza o campo do Alagadiço no bairro São Gerardo. Foi o primeiro estádio do Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza foi fundado em 18 de outubro de 1918, tendo Alcide Santos como um dos fundadores e primeiro presidente. Participaram da fundação do Rei Leão do Brasil, junto com Alcide Santos, Oscar Loureiro, João Gentil, entre outros. As cores da bandeira do Fortaleza foram inspiradas na bandeira da França. A primeira denominação do clube foi Fortaleza Esporting Clube, e este foi o primeiro escudo do time. A primeira sede do Fortaleza foi na rua Barão do Rio Branco, em uma sala do edifício Majestic. Em 1920, surgiu a denominação Tricolor de Aço, após o Fortaleza vencer o também Tricolor Guarani, tornando-se campeão daquele ano. Tricolor de Aço, em referência, ao metal mais forte que se tinha notícia. Em 1921, três times abandonaram o campeonato daquele ano. América, Bangu e o Lanterna, do ano anterior, o nosso maior rival. Foi em 1921 que Fortaleza conquista o seu primeiro bicampeonato. Em 1922, surge a rivalidade entre Fortaleza e o rival. Em 1928, a equipe do Tricolor de Aço seria tricampeão cearense invicto. No ano de 1934, três clubes abandonaram o certame, após terem sido derrotados pelo Fortaleza Esporte Clube. Liceu, que perderam por 4 a 2. Gentilândia, que perdeu por 6 a 2. E o nosso maior rival, que levou uma goleada de 5 a 0. Naquele ano, o Fortaleza foi campeão, mais uma vez invicto. Em 1938, o Fortaleza conquista um recorde que perdura até hoje. O jogador alemão marca oito gols em uma única partida. O jogador ainda teve três gols anulados na mesma partida. Aquela foi a partida com o maior número de gols do Campo do Prado. 1959, o rei Pelé teve a honra de vestir o manto tricolor. O fato aconteceu em um amistoso no PV, entre Fortaleza e Santos, que terminou em 2 a 2. A pedido da diretoria do tricolor, Pelé vestiu a camisa tricolor e deu a volta olímpica no PV. Em 1960, o Fortaleza foi vice-campeão brasileiro, perdendo a final para a equipe do Palmeiras. A equipe do Fortaleza jogava com Pedrinho, Mesquita e Salatiel, Toninho, Sapenha e Ninoso. Benedito, Walter Vieira, Moésio Gomes, Charuto e BCC. Em 1961, o escudo do Leão ganhou essa nova versão. É o terceiro escudo. Ainda em 1968, Mané Garrincha vestiu a camisa do Leão em um amistoso no dia 28 de janeiro. Em 1968, o Leão foi mais uma vez vice-campeão brasileiro, perdendo a decisão no Maracanã para o Botafogo, que tinha em seu elenco 3 jogadores tricampeões mundiais de 70. Em 1970, o Fortaleza foi campeão Norte e Nordeste. São sempre de grande magnitude os títulos conquistados pelo Leão. Porém, sua torcida, a maior do Nordeste e também a mais vibrante, sempre vem se destacando em todas as competições. No ano de 2005, o Fortaleza ficou em segundo lugar no quesito média de público na Série A do Campeonato Brasileiro. Fato que se repetiu em 2019. A torcida do Fortaleza é tão fantástica que ganhou um dia especial no calendário municipal. Dia 18 de outubro é o dia da nação tricolor, conforme a Lei Municipal 10.020 de 2013. Em 2014, o Leão foi destaque no jornal francês L'Equipe, por ter lançado um uniforme em homenagem à França, quando o hino tricolor ganhou a sua versão em francês. Nesta década, o Fortaleza vislumbrou um crescimento exponencial, sagrando-se campeão brasileiro da Série B 2018 e conseguindo classificação para a Copa Sul-Americana. Além disso tudo, o Leão possui a tríplice coroa, quando em sequência conquistou os títulos de campeão brasileiro, campeão da Copa do Nordeste e campeão estadual. A história do Fortaleza Esporte Clube continua a ser escrita no Livro da Vida. E a partir de hoje, todos os domingos, O Solta o Leão vai apresentar você com um fato que marcou a história do Leão. Você sabia que o Fortaleza já se classificou para Libertadores? Você sabia que o hino original do Fortaleza é diferente do atual? Essas histórias você vai conhecer aqui, no Solta o Leão. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Quer saber mais da história do Tricolor de Aço? Então se inscreve aí na nossa arquibancada virtual, marca aí o sininho de notificações e fica de olho nas novidades do Tricolor de Aço, no dia a dia e na sua história. Próxima semana, iremos contar um pouco mais da história do hino do Fortaleza Esporte Clube. Um abraço a todos, saudações Tricolor e Célio Rolim e solta o leão!